Olá, saudações a todos. Eu me chamo Heure Dias, professor da UFSC Joinville no curso de Engenharia de Transportes e Logística. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a UFSC, principalmente a FAPESC, pela oportunidade de submissão do projeto de pesquisa universal. Bom, com relação ao projeto, a ideia por trás dessa nossa submissão é que nós possamos realizar análises de medidas de desempenho relacionadas à fluidez de tráfego a partir de intervenções viárias em diferentes cenários que nós vamos propor a partir da calibração, a partir da construção de modelos, utilizando a ferramenta de modelagem que nós vamos adquirir por meio do recurso de projeto e também da ferramenta computacional para utilizar essa ferramenta de modelagem. Dessa forma, os nossos estudantes do nosso Laboratório de Transportes e Logística, o LabTL, vão ter a oportunidade de utilizar ferramentas no estado da arte e da prática para fazer tais análises e incorporar questões relacionadas a impactos ambientais, de modo a incorporar a temática de sustentabilidade nas nossas análises e não nos atermos apenas às questões relacionadas à fluidez. Então, quem desejar conhecer mais o nosso projeto, ao longo do progresso da nossa pesquisa, nós vamos divulgando os resultados e, obviamente, caso alguém tenha algum interesse, nós podemos conversar a respeito no momento oportuno. Eu agradeço novamente a oportunidade e nos vemos na continuidade do nosso projeto. Até lá! Tchau! Tchau!